A gente fica muito feliz quando um prêmio como o Prêmio Caio institui uma categoria como a categoria de responsabilidade social. A Submedida é uma empresa que trabalha há alguns anos com a responsabilidade social corporativa e o fato de a gente poder estar representado num prêmio com o porte do Caio é muito importante pra gente. O case é o Causos do ECA. É um case muito especial porque é de um cliente do qual a gente tem muito carinho que é a Fundação Telefônica e ele trata de um assunto muito importante que é a disseminação do ECA, o Estatuto da Criança e o Adolescente. Muito obrigada. Boa noite e bom evento pra vocês. Boa sorte.